Vamos então dar início a nossa entrevista com os delegados de patrimônio aqui da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, Dr. Rodrigo Megali. Dr. Rodrigo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui de novo. E conversa também com o Dr. Calil Ribeiro Dias. Dr. Calil, prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Obrigado pelo convite. Pois é, há algum tempo, já de algum tempo para cá, nós temos as informações de que algumas residências estavam sendo invadidas, inclusive com pessoas, os seus moradores dentro, e em alguns atos, algumas operações, em alguns crimes desses, houve violência contra proprietários, em outros não. E isso estava já trazendo muita preocupação, porque a atuação era em vários pontos da cidade. Então, eu começo a nossa entrevista com o Dr. Rodrigo, perguntando ao Dr. Rodrigo, eu queria um breve histórico dos crimes dessa quadrilha. O que aconteceu, Otávio? A quadrilha era formada por seis integrantes, quatro maiores e dois menores. Eles invadiram quatro residências, uma no bairro Piedade, outra no bairro Medicina, a outra no Aiumas, e o último que teve foi no Oriente. O que acontece? Eles rendiam as vítimas dentro da própria residência, eles pulavam o muro, alguns a vítima ouvindo barulho, seja do cachorro latindo ou deles adentrando, saia para fora, eles rendiam e entravam junto com a família para o interior da casa. Na maioria das vezes, eles amarravam as vítimas, colocavam elas em algum cômodo da casa para que elas não oferecessem resistência alguma à subtração dos produtos, pegavam tudo o que tinha de valor na casa, colocavam no próprio carro da família e fugiam no carro da família com todos os pertences das mesmas. E eles fizeram isso, fizeram quatro roubos, e esses roubos foram um despassamento de 15 em 15 dias, mais ou menos. Aproximadamente de 15 em 15 dias, esses roubos foram acontecendo. E juntando os elementos de provas que foram deixados um a um, a gente chegou neles. Em dois desses roubos, o do Oriente e o da Medicina, nós recuperamos quase a totalidade de todos os objetos que foram subtraídos da casa das vítimas. Carros, eletrodomésticos, dinheiro, dentre outros. Carros, eletrodomésticos, dinheiros. Quase tudo recuperado. Na sua totalidade, de dois dos quatro roubos. O que teve no Oriente e o que aconteceu no bairro Medicina. Agora, o doutor Calil, havia ou há, ou está sendo investigado, existe alguma relação disso com o tráfico de drogas? O objetivo desses roubos era a manutenção de circulação de dinheiro para tráfico? Algo assim? Olha, Otávio, eu costumo dizer que todo crime, de certa forma, ele tem relação com o tráfico de drogas. Normalmente, esses roubos, eles são realizados para a venda dos objetos e, de certa forma, vai alimentar, sim, o tráfico de drogas. Tem relação, então, de certa forma. Tem relação direta. Mas, lhe pergunto, como é que foi esse processo de investigação? Foi a partir de deduções de caso a caso e se identificou e falou, vamos lá buscar ou foi um roubo, um furto, um assalto que eles tentaram e que não deu certo e a polícia chegou junto? Não. Os quatro roubos, em tese, foram bem sucedidos, foram consumados. E, a partir daí, já se inicia as investigações, já se chegou a suspeitos, que foram identificados. Aí é feito todo um processo, um reconhecimento fotográfico, enfim. E, a partir daí, foi representado por nós, delegados, pela prisão temporária dos indivíduos e foi dado cumprimento ontem a esses mandatos. Ou seja, doutor Rodrigo, as prisões foram efetuadas por cumprimento de mandato nessa terça-feira? Exatamente, Otávio. Na parte da manhã de ontem, a gente cumpriu essas prisões e a apreensão dos menores. E os menores também foram apreendidos? Só que a gente entra naquele velho problema de sempre, a falta de vagas em casas de custódia própria para esses menores. E aí? Eles ficam até cinco dias no presídio e saem. Então, eles ficam até cinco dias e devem ser liberados. Isso. Agora, os maiores são quatro, é isso? Exatamente. Quatro maiores. Exatamente. São todos em Itajubá, doutor? São todos em Itajubá. Um deles tem atuação fora de Itajubá. Já tem sequestro, cárcere privado, outros roubos à mão armada. Já atuam nas cidades vizinhas aqui de Itajubá. Os processos que a polícia agora monta contra esses indivíduos, uma vez que havia também violência. Então, não é apenas a subtração dos objetos. Não, são os crimes de roubo, né, Otávio? O crime de roubo já presume a violência ou a grave ameaça à pessoa. Em todos esses roubos, eles se valeram de um simulacro de arma de fogo, uma pistola preta. Isso é uma grave ameaça à vítima. A vítima fica temerosa que faz com que ela entregue os bens de sua casa. Ok. Bom, então está aí. Mais essa operação bem-sucedida e num tempo relativamente curto, né? Curto. prazo de um mês e meio, dois meses. Foram apurados quatro roubos à residência. Agora, se existem pessoas que passam por essa situação e por medo, não fazem registro de nada. Elas ainda têm tempo de fazer um boletim de ocorrência, e falam assim, olha, a minha casa também foi invadida com as mesmas características, identificar as pessoas e por aí vai? Sem dúvida, a qualquer tempo elas podem registrar essa ocorrência e nós estamos de portas abertas lá. Pode procurar a mim ou o doutor Calil lá, nós receberemos, conversaremos, orientaremos o que tem que fazer, tudo certinho. No momento, existem investigações em andamento também, né, doutor Calil? Sim. A Delegacia de Patrimônio é uma delegacia muito atuante aqui em Itajubá. Podemos informar que há pouquíssimos roubos em aberto até o momento que estão sendo investigados. Os principais foram esses, agora que acabaram. Tem um roubo a malote também que foi de grande repercussão que aconteceu na empresa Ômega Engenharia. Dois indivíduos subtraíram o malote com uma quantia considerável de dinheiro. Ambos já foram identificados e já foi, um deles está preso preventivamente e o outro já foi leiteado à sua prisão preventiva. Agora eu pergunto, o que é que as pessoas podem fazer? Agora dando só um conselho, uma dica de segurança para a comunidade. Você está em sua casa, o que você pode fazer para evitar que esse tipo de, essa modalidade de roubo possa acontecer? Ou seja, ou alguém bate, ou alguém pula seu muro e invade a sua casa. O que pode ser feito? Olha, Otávio, eu acho que tem situações que chegam a ser inevitáveis, mas todo cuidado é pouco. algumas situações, por exemplo, às vezes a vítima está chegando em casa de carro, abre o portão da garagem e não observa que tem alguém já esperando esse momento para poder invadir o imóvel. Então, esse cuidado quando chega em casa é importante. Sempre olhar para os lados, ver se tem algum indivíduo estranho. Caso tenha, talvez seja preferível dar uma volta no quarteirão para evitar entrar naquele momento porque isso é muito comum. Se o indivíduo é suspeito, aciona a polícia também, que a polícia vai comparecer, vai fazer a devida abordagem, verificar se está tudo ok com ele. Doutor Carli, qual é o critério de escolha dessas pessoas para praticar esse crime? Eles mapeavam se o indivíduo passava num banco, talvez retirada, se era empresário? Como é que era isso? Olha, Otávio, desses roubos à residência, foram quatro. três deles, eles escolheram com base na residência mesmo, grande, bonita, um deles, até um dos indivíduos chegou a falar que escolheu porque o muro era baixo. Então, eles normalmente aproveitam da oportunidade. Um desses roubos foi, eles observaram a vítima antes. Eles observaram, sabiam que a vítima tinha uma certa quantidade de dinheiro, a vítima era comerciante. Então, eles observaram um dia antes vir essa movimentação e decidiram praticar o roubo à residência. Ok, então as pessoas têm que ter cuidado com isso também. Tem que ter cuidado, sempre procurar observar se tem alguém estranho próximo à residência, que é importante isso. Ok, bom, então, doutor Rodrigo, muito obrigado por ter vindo. Parabéns pelo desfecho da operação. Obrigado. Doutor Calil, parabéns pelo desfecho da operação. Conversei aqui com o doutor Rodrigo Megali Anderi e com o doutor Calil Ribeiro Dias, ambos os titulares da Delegacia de Patrimônio da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, relatando para vocês o desfecho, o fim dessa quadrilha que durante um bom tempo ficou aí preocupando os moradores aqui de Itajubá. Obrigado. Obrigado.